Olá novamente, vamos falar então de tratamento de colisão? Bom, o que acontece se você aplicou a função hash a uma chave e na hora que for armazenar já tiver um dado naquela posição? Bom, existem duas maneiras tradicionais de tratar a colisão, você vai ter que tratar essa colisão, e isso é feito geralmente de duas maneiras. A primeira é utilizando o encadeamento, e a segunda utilizando endereçamento aberto. O encadeamento funciona da seguinte forma, você para cada posição na tabela hash, você não tem apenas uma posição, mas uma lista, ou seja, você vai fazer uma lista encadeada de todos os valores que são levados àquela posição, e sua lista vai ter tamanho maior que 1 se tiver tido colisão. Então, para cada posição no hash, você vai encadeando elementos na lista. Então, você vai poder implementar isso de diversas maneiras, seja com lista implícita ou explícita, mas a ideia é que você entende aí que cada elemento aponta para uma lista encadeada, tendo o próximo elemento aqui da lista. Então, uma solução, uma forma bastante simples de implementar uma tabela hash é usar um vetor de listas encadeadas, cada posição é uma lista encadeada. Na outra forma, você tem o elemento e o ponteiro para o próximo. É uma lista implícita, como gostamos de dizer. Indiferente aí da forma, na prática, o que você está fazendo é encadeando todos os dados que colidiram em uma determinada posição. Vamos ver um exemplo? Então, pensa novamente na tabela com tamanho 11 e pense nesses valores para inserção. E vamos usar o resto. Bom, o 34 é muito tranquilo, resto 1. O 46 é muito tranquilo, resto 2. O 101, resto 2, opa, corrisão. E aí? Encadeamos no 46. E agora, se eu estiver buscando o 101 e dar a posição 2, eu vejo a chave não é o 101, é o 46. Eu tenho que verificar se não tem um próximo. Se eu estiver buscando o 45, o 45 dá resto 1. Eu vou no 34, aqui na posição 1. Opa, não, mas não está aqui. Vou no próximo. Não, é nulo. Então, 45 não está nessa tabela resto. Então, assim basicamente que funciona. Armazenei o 101. Agora, vamos a 85. O 85 dá resto 8. Ok. O 55, resto 0. O 13, resto 2. E nova colisão. Percebam que aqui agora uma busca vai ter que buscar... Para eu buscar o 13, eu vou buscar percorrer uma lista com 3 elementos. Se eu estivesse buscando o 57, teria que olhar aqui, olhar aqui, olhar aqui. Ao chegar em ouro, não está na tabela. O 96 também é resto 8 e vai ficar aqui com a colisão. Então, vejam que dependendo do conjunto de dados, se você tiver dados que o hash dêem todos em uma mesma posição ou sem glutine, você vai ter o que chamamos de degeneração da tabela hash. Então, o que é uma tabela hash degenerada? Você está com muita colisão. Então, por isso a gente busca um máximo de 70% de ocupação. Vocês percebam que aqui com 7 em 11, que dá exatamente aproximadamente 70%, você já tem algumas colisões aqui indesejáveis. O ideal é que não tivessem, no máximo, de um nível apenas. No endereçamento aberto, esse foi o tratamento por encadeamento. No endereçamento aberto, se a posição estiver ocupada, você busca a próxima posição livre. E aí, a ideia é que, como sempre, você tem que ter espaço para poder evitar as colisões, você tem posições vazias na tabela. Então, você procura a próxima posição livre. Então, você chegou lá na posição, você vai procurando na posição subsequente até que uma posição vazia seja encontrada. Se chegou na última posição, retorna ao início do vetor. Ou seja, considerando aí o vetor de armazenamento como se ele fosse circular. Vamos ver exemplo? Vamos pensar uma tabela com capacidade 7 e eu vou inserir 5 elementos. Esses aqui. Bom, 34, módulo 7, o resto é 6. É 28. É isso da 4. E o resto é 6. Ok. Armazenado. 46 dá 4. Dá resto 4. Quero dizer. Dá 6 com o resto 4. 85 deu aqui resto 1. 55 dá resto 6. E já está ocupado. O que eu faço? Procuro a próxima posição livre. No caso, como aqui era no final, volto ao início. A próxima posição vazia vai ser no início. Eu armazendo o 55, então, na posição 0. Então, a ideia é que você vai ter um arranjo circular, né? Uma lista em circular para busca e inserção dos elementos. No caso do 13, né? Eu vou ter posição, novamente, na posição 6. Eu vou buscar, então, a posição vazia e ela agora vai para a posição 12. Então, no caso de uma busca, eu, se eu vou procurar o 13, eu tenho que ir no 34. Vou para a próxima, vou para a próxima, até chegar no valor. Se eu estivesse procurando 76, que também seria resto 6, iria no 34, no 55, no 85, no 13, até chegar em uma célula vazia. Então, percebam que é muito importante na tabela resto com endereçamento aberto, que você tem uma forma de marcar células vazias, né? E, mais à frente, quando falarmos de remoção, também células removidas. Bom, falamos da inserção, da busca. E a remoção? A remoção, se você está fazendo com encadeamento, a remoção é uma remoção em lista, que vocês já viram, né? Ou seja, você faz a remoção na lista e está pronto. Com o endereçamento aberto, a coisa é mais complicada. Imagina aqui, por exemplo, que eu vou remover o 55. O 13. Eu não posso deixar um espaço branco aqui, porque o 13 deveria estar aqui. Ou seja, eu vou ter que puxar o 13 para antes. Ah, e por que não o 85? Porque o 85, da resto 1, ele está na posição correta. Então, percebam a trabalheira que vai ter, porque você tem que ir lá à frente e puxar elementos para poder corrigir. Então, aqui, se eu for remover o 85, eu tenho que buscar elementos que deram resto 1. No caso, o 46. Aliás, 46 não, desculpa. Eu tenho que buscar elementos para ir voltando à posição. Se fosse o 55, eu teria que puxar o 13, não o 85. Aqui, removido o 85, eu tenho que puxar o 13. E verificar que o 17, 45 não precisava. Interessante, né? Bom, a segunda estratégia, mais fácil, obviamente, ou seja, menos trabalhosa que essa estratégia, é marcar posições removidas como inválidas, né? Para que na busca você pule a removida, não pare na removida. Ou seja, a busca, ela para a vazia, mas não a removida. Então, essa é utilizada, geralmente, por padrão, é nossa estratégia recomendada. No caso aqui, eu estou usando o menos 1 para marcar removido, eu poderia usar o menos 2 para marcar vazio ou o inverso. Mas percebam que, nesse caso, eu estou considerando que as chaves são todas positivas. Isto é bastante comum, mas caso você tenha chaves negativas, você vai ter que pensar em outra estratégia para a marcação de nós removidos ou vazios. Usando ponteiros, por exemplo. Você, em vez de armazenar o nó, armazena o ponteiro. E aí, você pode ter um ponteiro que denota removido e um ponteiro que denota vazio. Observe que essa marcação, se você tiver muitas remoções, vai ficar ineficiente. Aí, uma coisa que você pode fazer é, depois de uma determinada quantidade de remoções, você tira todos os elementos do hash e reinsere novamente para corrigir o problema. Bom, é isso. No próximo vídeo, falaremos sobre a implementação de hash com encadeamento.